Boa noite, que Deus e os céus te guardem. Nessa noite eu vou orar com você e por você. Mas antes de orar por você, escute que eu vou te entregar da parte de Deus. Preste bem atenção em todas as palavras que eu te disser, pois são palavras direcionadas por Deus para a sua vida. Deus não se engana, não se equivoca. Ele sabe por que você está aqui. Ele quer falar contigo. Preocupação não gera milagre. Você entende o que eu estou falando? Preocupação não gera milagre. Preocupação só atrapalha o agir e o trabalhar de Deus. Eu sei que existem situações na sua vida, existem algumas situações que você quer que elas venham ser resolvidas. E eu digo para você, elas serão resolvidas. Mas você tem que pegar essas situações e entregar na mão de Deus e descansar. Porque a preocupação, ela gera ansiedade. E a ansiedade, a ansiedade, ela gera inquietação, desespero. A própria Bíblia diz, Deus não ouve os desesperados, porque esses não têm fé. Você já conversou com uma pessoa desesperada? Eu já, muitas. E eu vou te falar como é a conversa com uma pessoa desesperada. Quando você vai conversar com uma pessoa que está desesperada por alguma situação, nem ela te ouve, você quer conversar com ela, você quer acalmar, você quer que ela te ouça. Ela não te ouve. Quando você conversa com alguém desesperado, nem ela entende o que você fala, e nem você entende o que ela quer te dizer. Porque ela está tomada por um desespero. Você já observou que é assim? Então a Bíblia diz, Deus não ouve os desesperados, pois esses não têm fé. O desespero, o desespero, ele te afasta de Deus. Você precisa confiar, você precisa acreditar. Nessa noite, você que está me acompanhando aqui, essa noite você vai dormir em paz. Você vai receber essa oração. À meia-noite estaremos juntos de novo em nossa rotina espiritual. E você vai dormir em paz, acreditando que Deus está no controle de tudo. E que nada sairá como o inimigo quer, mas tudo será de acordo com o que Deus quer e prometeu para a sua vida. Eu estava lembrando agora de um dos salmos que Davi escreveu. Em um dos piores momentos da vida dele, ele estava sendo perseguido. Tinha colocado a cabeça de Davi a prêmio. E ele estava sendo procurado para ser morto. E Davi escreve um salmo que diz assim, deito. Olha que coisa. Pessoa quando está desesperada ou preocupada, piora para essa pessoa, é quando ela deita. Porque o sono vai embora. O sono vai embora, não é verdade, ovelha querida? Mas Davi, ele tinha uma confiança tão grande em Deus, que mesmo naquele momento sendo procurado, sabe? Tendo a sua cabeça prêmio, ele faz um salmo. Ele escreve assim, deito-me e logo pego no sono. Pois tu, Senhor, me fazes repousar tranquilo. Meu Deus, me arrepiei aqui agora. Deito e logo pego no sono. Porque tu, Senhor, me fazes repousar tranquilo. O que é isso, se não a confiança... Eu estou todo arrepiado aqui, ovelha querida. O que é isso, se não a confiança muito grande em Deus? Você é capaz de dormir hoje e confiar que tudo será resolvido? Você é capaz de dormir hoje sem se preocupar? Sem pensar no problema? Sem pensar em como vai resolver essa situação? Mas entregar na mão de Deus e dizer, Vou deitar, vou pegar no sono, porque eu sei que o meu Deus vai resolver tudo. Ele vai entrar com providência e vai resolver tudo na minha vida. Eu lembro daquela mulher que o filho morre. A Bíblia diz que o filho sente uma dor na cabeça, ao meio-dia ele morre. E essa mulher, ela pega o seu filho, coloca em cima da cama e ela vai até o profeta buscar o socorro, o milagre. Só que no meio do caminho, escute, no meio do caminho, antes de chegar até o profeta, até Deus permitiu isso para provar a fé dela. Deus sempre vai provar a nossa fé. Acredite nisso. Você disse que confia em Deus? Certo. Deus sempre vai permitir que aconteçam situações para a sua fé ser provada. No meio do caminho, antes de ela chegar no profeta, a Bíblia diz que um rapaz veio até ela e falou assim, Como a senhora está? E ela disse, Comigo vai tudo bem. E ele perguntou mais, Como é que está o seu esposo? E ela disse, Com o meu esposo vai tudo bem. E ele, para terminar, pergunta, Como é que está o seu filho? O filho estava morto. Mas ela disse, Meu filho também está bem. Ela acreditava, confiava, que mesmo o filho morto, ela indo buscar a ajuda do profeta, a oração, Deus iria ressuscitar o filho dela. O nome disso é confiança. Aleluia. Confiança. Que Deus tire toda a preocupação do teu coração. A minha oração, nessa noite, você que está agora ao vivo e quer me acompanhar em outro momento, a minha oração é para que o Senhor Espírito Santo sopre, tirando toda a preocupação. Eu estou todo arrepiado aqui, meu Deus. Tirando toda a preocupação, seja ela por causa da sua vida sentimental, financeira, familiar. Não importa que essa preocupação vá para bem longe. Antes de orar, eu gostaria que você, ovelha querida, compartilhasse com cinco pessoas. Esse pedido é para quem está ao vivo. Compartilhasse com cinco pessoas. Vamos lá? Compartilhe aí com cinco pessoas. Rapidinho, em nome do Senhor Jesus. Você que não deixou o seu gostei, deixa o seu gostei. E você que não me conhece, muito, muito prazer. Eu sou o Bispo Bruno Leonardo. Como você observou, eu não falo de religião, eu falo de Deus. Eu falo sobre o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Porque religião nunca mudou. E nem vai mudar a vida de ninguém. Nunca mudou e nem vai mudar a vida de ninguém. Só quem pode mudar a vida de uma pessoa é Deus. É o Espírito Santo. É o Senhor Jesus. Não é verdade? Aqui nós temos a maior corrente de oração do mundo. Temos uma rotina espiritual. E Deus não está trazendo você aqui à toa. Se Ele está trazendo você aqui, tem um propósito. Eu quero que você se inscreva. Olha aqui embaixo a palavra inscrever-se, em letras vermelhas. Eu quero que você aperte, clique. Quando você clicar, vai aparecer o símbolo de um sininho. Você clica também. Aí vai aparecer a palavra todas. Você clica para que todas as vezes que eu entrar aqui ao vivo, o YouTube mande uma mensagem. Lembrando que é gratuito e você não paga nada para se inscrever. Tá bom? Então clique agora aí na palavra inscrever-se. Amém? Escreve aqui embaixo agora seu primeiro nome e a frase. Eu dormirei em paz. Porque o meu Deus está no controle de tudo. Meu Deus. Essa é uma frase de poder. Quando você escreve, você está dando legalidade a Deus no mundo espiritual. Eu dormirei em paz. Porque o meu Deus está no controle de tudo. Eu dormirei em paz. Porque o meu Deus está no controle de tudo. Escreve aí agora. Escreve aí. Quem tem o pão e a água, já prepara o pão e a água que eu vou orar. E a minha oração nessa noite é para isso. Toda preocupação. Caia por terra. Que você venha descansar em Deus. O problema que está tentando tirar sua paz. Acredite. Ele será resolvido. Ele será resolvido. O nosso Deus vai entrar com providência. Coloque fé no lugar dessa preocupação. Toda vez que seu coração começar a pesar com essa preocupação, ansiedade, fala assim, não, está repreendido. Eu creio que o meu Deus está na frente. Eu creio que o meu Deus está no controle de tudo. Em nome do Senhor Jesus. Então descanse o teu coração. Deixa eu lembrar algo para você. Meia noite eu vou estar aqui de novo em nossa rotina espiritual. E na oração do dia, hoje estava ao vivo, tinha mais de 150 mil pessoas ao vivo hoje, às 5 da manhã. Sabe o que é isso? Mais de 150 mil pessoas ao vivo hoje, às 5 da manhã. O nome disso é primiciar a Deus. Nós temos uma rotina espiritual, né? Eu quero que você acompanhe a oração do dia o mais cedo possível. Porque você vai preparar uma garrafa d'água. Na oração do dia de amanhã não é um copo, é uma garrafa. Garrafa de 2 litros ou uma... Esqueci o nome. Pode ser uma jarra, mas que venha ter pelo menos 2 litros de água. Porque amanhã, na oração do dia, eu vou consagrar para te dar uma direção. Um ato profético muito poderoso. Ensinado pelo próprio Senhor Jesus. Que é o ato profético de lavar os pés. Você sabe por que o Senhor Jesus lavou os pés dos discípulos? Tudo que Deus faz tem um porquê. Você sabe disso, né? Tudo que Deus faz tem um porquê. Você sabe por que o Senhor Jesus lavou os pés dos discípulos? Naquele momento que ele queria lavar os pés dos discípulos, Pedro não entendia o que ele estava querendo fazer. O que representava aquilo? Então Pedro disse, Senhor, o Senhor não vai lavar meus pés. Não, o Senhor não vai lavar meus pés. E o Senhor Jesus disse, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Se eu não lavar seus pés, você não tem parte comigo. Pedro, entendendo aquilo, disse, então Senhor, por mim agora o Senhor pode lavar o meu corpo inteiro. Eu quero ter parte contigo. Pés representam caminhos, que representam futuro. Amanhã eu vou te falar sobre isso. Então, assim que você acordar, você já vai entrar aqui para ouvir a oração do dia, prepara a garrafa d'água, quando você for tomar o seu banho. Você só vai usar a água nos pés quando você for tomar o seu banho normal. Então, assim que você acordar, a primeira coisa que você vai fazer é ouvir a oração. Depois você vai tomar o seu banho. Tá certo? Então, não esquece. Cinco da manhã eu vou entrar, e a hora que você acordar, se você puder entrar logo às cinco da manhã, amém. Não puder, o mais cedo possível, para ouvir essa oração. Glória a Deus. Amém. Vamos nos preparar agora para orar. Deixa eu colocar aqui o fundo da oração. Vamos orar. Aleluia. Elevo os meus olhos para os montes, e de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os meus pés vacilem. É certo que não dorme o guarda de Israel. É certo que não dorme nem dormita aquele que te guarda. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Pai Santo, Pai de amor, Deus onisciente, onipotente, onipresente. Nós entramos na tua presença nessa noite. Pai, e eu quero pedir ao Senhor, toca nesse coração, toca, meu Pai, nessa mente, para tirar, meu Pai, toda a preocupação. Toda a preocupação, meu Pai, que está tentando tomar o coração da tua filha. Toda a preocupação que está tentando tomar o coração do teu filho. Ó Senhor, entre com providência. Senhor, Espírito Santo, eu te peço. Tira desse coração todo o peso. Tira desse coração toda a angústia. Todo o desespero, meu Pai. Tudo aquilo que está tirando o sono. Tudo aquilo que está tirando a paz. Ó Senhor, aquilo que tua filha não consegue resolver. Aquilo que o teu filho não consegue resolver. Eu sei que o Senhor pode. O Senhor pode tudo. Tu és Deus. Ó Deus, então entra, Pai, com providência, na vida espiritual, na vida sentimental, na vida financeira, na vida familiar, em todas as áreas. Espírito de Deus, sopra neste coração. Que o vento da tua presença sopre neste coração para tirar toda a preocupação, a inquietação e tudo aquilo que não é do Senhor. Pai, eu peço também a ti a força, a força que vem de ti para o teu filho e tua filha. Por isso eu te peço, aqueles que têm o pão e a água, que o Senhor possa, neste momento, consagrar. Consagra, Senhor, abençoe que esta ceia venha a ser a ceia do fortalecimento. Pois o pão e a água, quando são consagrados juntos, transformam-se na ceia do fortalecimento. Eu consagro e abençoo e profetizo quando teus filhos comerem desse pão, beberem desta água, que a bênção do Senhor se faça presente em nome do Senhor Jesus. Levante-lhe onde suas mãos, feche os teus olhos e ore assim comigo. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje e amanhã e para todos sempre. e você diz amém. Diga graças a Deus. Amém, minha ovelha querida e amada. Com cuidado, com calma, como um pedacinho desse pão, como um pedacinho desse pão e depois beba um pouco desta água. Que Deus te fortaleça, que o Espírito Santo te renove, que o Espírito de Deus tire toda a preocupação, inquietação da tua vida, da tua mente e dos teus caminhos. Você vai dormir hoje em paz, porque esse problema ele será resolvido. Amém? Olha, eu quero que você agora, está debaixo da bênção, debaixo da unção, você vai compartilhar essa oração com 33 pessoas. ninguém vai ficar sem compartilhar. 33 é o número de Jeová Geré. Quando você fizer isso, que todas as bênçãos de Jeová Geré venham sobre a sua vida. Amém? Meia-noite vamos estar juntos novamente em nossa rotina espiritual, tá? Que Deus e os céus te guardem. Que Jeová Geré te abençoe. Compartilhe. Amém?